Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Vocês viram o golaço que o Ener Valencia meteu no treino? Vocês viram a bucha que ele meteu no treino da manhã desta terça-feira? Onde ele tava? Lá na ponta direita? Na lateral esquerda? Não, ele tava dentro da área. Eu vou mostrar esse gol, tá? Pra vocês, que o Thiagão lá do Revista Colorada conseguiu pegar. Vou mostrar pra vocês e muita gente já deve ter visto o gol. Eu vou repetir aqui, mas vou aproximar, vou mostrar onde tava o Ener Valencia e é um gol que diz muito sobre o posicionamento de Charles Arangues e sobre a mecânica, o funcionamento do novo time do Inter com os reforços. E vão falar sobre, quem sabe, o novo parceiro de Ener Valencia no ataque e se ele vai ficar ou não. Tô falando do alemão. Vão falar sobre isso? Tudo, tudo a partir de agora. Transforme sua carreira com a CEDEM, associada da Fundação Dom Cabral. Uma instituição com 45 anos de experiência em educação executiva. Seja parte de uma escola de negócios de renome mundial e alcance novos patamares de sucesso. Olha só, matricule-se na pós-graduação modelo singular e faça a diferença. Gente, olha só, você tem que pensar no futuro, tá? Pensa no futuro. Matricula, te matricula agora e faz o seguinte, depois que te matricular, tira um print, tira um print e joga lá no meu Instagram, arroba vaguinha, no meu direct. Vaguinha, me matriculei, tá? E daí? Vou ganhar o que com isso? Nós vamos fazer uma carne, nós vamos fazer um assado pra comemorar essa nova etapa na tua vida. Tá legal? CEDEM, a Associação da Fundação Dom Cabral. Gente, que golaço fez o Ener Valência no treino? É um gol que diz muito, tá? Vaguinha, vamos no treino. Ah, o outro lá um dia fez cinco gols no treinamento. Cara, vamos lá. Eu sei disso. Eu sei de tudo isso, que é um gol no treino. Treino é treino, jogo é jogo. Mas é um gol que fala muito. Eu quero mostrar pra vocês, tá? Vou colocar na tela pra vocês aí assistirem. A jogada começa com o Gabriel, tá? Ele combina com o Ener Valência, que tá ali no grande círculo. É ele que devolve pro Gabriel. A bola chega no Nico Hernandes. O Nico entrega no Arangues. O Arangues dá o toque. Olha o posicionamento do Arangues. E o Alan Patrick entra pelo meio. Devolve pro Ener, que dribla o zagueiro e dá um tapinha na saída do goleiro. cara. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Aproximando. Olha o Ener ali, ó. Aproximei pra vocês. Gabriel, Nico Hernandes. Olha o Arangues, pela meia esquerda. Ele recebe essa bola, dá no Alan Patrick, com visão de jogo, um passe pra frente. O Alan Patrick dribla e o Ener Valência já tá fechando na área. Ele não tá jogando de costas como centroavante. E quem aparece ali pra abraçar ele é o alemão, tá? Gente, esse gol diz muito sobre as ideias do técnico Mano Menezes. Embora nesse treinamento aí, os titulares ou aqueles jogadores que atuaram os 90 minutos contra o Fluminense, eles não participaram, tá? Eles não participaram da atividade. O time que tava jogando, esse time que o Ener Valência era o centroavante ao lado do alemão, ou o atacante ao lado do alemão, tinha o Antony no gol, Igor, Rodrigo Moledo, Nico Hernandes e Tauan Lara. Gabriel, Arangues, Alan Patrick, Jean Dias, Ener e Alemão, tá? Eu tenho dúvida aqui porque não apareceu no quadro o Jean Dias, mas eu acho que ele tava jogando aberto pelo lado esquerdo, tá? Eu acho que o Jean tava bem aberto pelo lado esquerdo, tá? Gabriel, camisa 5, o cão de guarda, iniciando a construção. E ele já encontra o Charles Arangues pela meia-esquerda em uma outra condição, num setor de criação. E o passe do Arangues não é lá pra trás pro Jean. O passe do Arangues é pra frente, buscando o camisa 10, que tá jogando centralizado. E o camisa 10, quando ele levanta a cabeça, e tá rodando o gol de novo aí, ele enxerga o centroavante, ou duas opções. O centroavante, o alemão, que tá ali pelo lado, abre pelo lado esquerdo, e o Ener Valencia vem fazendo o facão. Vem entrando com tudo como ele entra, ou costuma jogar, na seleção equatoriana e também jogava no Fenerbahçe da Turquia. Cara, é um gol que fala muito. É um gol que diz muito sobre o novo Inter. Gabriel, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia. É a espinha dorsal do meio campo do Internacional. O Gabriel tá pronto pra jogar contra o Palmeiras? Acho que não. acho que ainda é Rômulo. Mas Arangues tá pronto. Alan Patrick vai jogar. E nós vamos ter Ener Valencia, muito provavelmente, com o alemão ao lado dele, tá? Porque o alemão também tem mais movimentação que o Luiz Adriano. Aliás, sobre o alemão, pra gente fechar esse conteúdo. O Lucas Dias trouxe uma informação em seu canal ontem sobre o interesse e propostas que o Internacional recebeu do Alan Jespor e Konya Spor da Turquia. São times de pequeno porte na Turquia, tá? E o Frosinone da Itália também já havia demonstrado interesse na contratação do alemão. Só que as propostas que chegaram foram propostas de empréstimo. O Inter não tem interesse. O Inter acredita que o alemão daqui a pouco pode crescer ainda mais ou desenvolver o seu futebol, principalmente se ele tiver sequência ao lado do Ener Valencia. E aí pode vender agora nessa janela ou, quem sabe, no final do ano. Não é a venda que o Internacional espera fazer agora. Ou melhor, é uma venda que, se chegar uma proposta, tem negócio. Mas não por empréstimo. Não é um negócio que o Internacional queira fazer agora. Se especulou ontem aí também sobre Maurício no Flamengo. André Cury, meu amigo André Cury, empresário. Se tu ligas, se eu pegar o telefone e ligar agora pro André Cury, André Cury, tem proposta pelo Maurício? Tem. Quais time? Flamengo, Real Madrid. O André Cury é macaco velho. O André Cury é experiente. Ele vai dizer pro repórter que tem proposta pra sair a notícia. Mas não tem proposta do Flamengo pelo Maurício, tá? Não tem. Não tem proposta. Pode ter um interesse e tal, e aí? Vai sair? Não vai? Se chegar uma grana e o Flamengo tem grana, o Inter pode até negociar esse jogador. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Não esquece, hein? Não esquece. Faz a tua matrícula, tá? Na Fundação Dom Cabral. Ceden, associada da Fundação Dom Cabral. Faz a tua matrícula lá. Tira o print. Tira o print na hora que tu fizer a matrícula com o teu nome. Vaga! Aqui, ó, lá no Instagram. Direct do Instagram. Tô matriculado. Tomei coragem e vou dar um passo à frente na minha carreira, tá? Pra fazer uma pós-graduação. Faz isso e me manda. Me manda. Eu vou mandar o teu nome pra galera lá da agência e nós vamos agendar um churrasco legal, bacana, com todos novos alunos da Fundação Dom Cabral. Ceden, Dom Cabral. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.